E aí galera, beleza? Papo fazendo pra vocês mais um vídeo. No dia de hoje vamos comemorar 2 mil inscritos. Muito obrigado de coração a todos que se inscreveram, né? Sem vocês o canal não ia chegar até aqui, né? Vocês são os telespectadores do canal, vocês que... Assistam o conteúdo, avaliam com gostei, com não gostei, se inscrevendo, ativando o sininho, compartilhando e entre outras coisas, né? Muito obrigado a todos que se inscreveram. Se você assistiu nesse vídeo e não é inscrito, velho, tá perdendo seu tempo, velho. Se inscreve aí, o canal aí tem gameplays, curiosidades, jogos de várias categorias de terror, de ação, etc. Como GTA, Minecraft e muito mais. Então se inscreve aí, porque hoje eu vou contar pra vocês a história do meu canal, velho. Bora lá! Bom, pessoal, meu canal basicamente nasceu dia 2 de maio de 2014, tá? Eu vou falar pra vocês a questão do meu canal, só que não tem roteiro, beleza? Vai ser tudo na minha cabeça. Vamos ver o que eu lembro aqui, tá? E basicamente, o meu primeiro vídeo foi esse aí que vocês estão vendo. Velho, eu odeio esse vídeo. Ele é muito feio, mano. Ele é muito ruim. Mas foi o meu primeiro passo como youtuber. Não dá pra você ouvir a minha voz. Não dá pra você ouvir o que eu tô falando, velho. Fala, galera. Sejam bem-vindos mais uma visão. Fala, o JL Gamer. E hoje estamos aí junto e misturado com o Springtub. Só dá pra você ver um jogo todo bugado e todo velho. Sei lá, mano. Tem ridículo, né? Mas nessa época eu não gravava com o meu computador, com minha câmera, com nada meu, entendeu? Era esse cara aqui, o Pedro. Ele era meu brother na época. A gente não ficava separado, tá ligado? Eu sempre ficava junto. E aí ele que criou o meu canal, dia 2 de maio de 2014, tá? Há cinco anos atrás. Meu canal bateu cinco anos esse ano, né? Fiz é tão especial. Tô muito feliz, né? Cinco anos. E eu deixei o meu canal de lado por três anos. Por isso ele tá batendo dois mil só hoje, né? Na verdade ele bateu ontem dois mil inscritos e hoje ele tá já com dois mil e vinte e alguma coisa, né? E, velho, depois desse vídeo aí eu tive uma segunda chance. Eu queria gravar o GTA V pro canal. Só que eu não tinha placa de captura pra gravar lá o meu jogo, né? Minha gameplay bonitinha. Então o único que tinha celular pra gravar a tela era o Pedro, né? E aí ele gravou pra mim o vídeo, né? Eu lá jogando. A gente fez o vídeo tunando os entornos. Velho, outro vídeo lazarento. Desse canal. Enfim. Aí a gente postou o vídeo, né? Foi um vídeo bem lixo, né? Eu tava falando tudo errado. Tava tudo desconfigurado lá. Câmera. Tudo velho lá. E aí a gente postou o vídeo assim mesmo, né? Fazer o quê? É o que tinha pra aquele dia, né? Mas aí depois eu falei, mano, chega. Eu não quero mais, não. Só deixa eu postar o último vídeo. Daí eu falei pra ele, velho. Deixa eu postar o último vídeo. Só o último vídeo porque eu tenho que falar pro pessoal do canal que eu vou parar um pouquinho. Um pouquinho, tá? Um pouquinho. Eu deixei o canal de lado três anos, velho. Três anos. 2014, 15 e 16. Três anos o canal parado. Daí eu postei um vídeo lá, que no caso é esse aí que tá aparecendo. Eu postei lá falando que eu tava sem condição de gravar agora, que em breve ia aparecer vídeo no canal, tal e tal. Mas eu dei mole e chutei o canal por três anos, né? Mas aí chegou 2017 e o que aconteceu? Achei o bug de primeira pessoa lá no GTA V. Trouxe pro canal e é o vídeo mais histórico desse canal. Porque ele é o vídeo mais visualizado até hoje. Velho, postei ano passado, estamos nesse ano, 2018. E ele ainda é o vídeo mais visualizado. Nenhum vídeo conseguiu ultrapassar ele. O vídeo que chega mais perto dele é o vídeo de Granny, né? Que eu suponho que a Granny é a mãe da Eslendrina e falo de alguns lugares que na época eram lugares ocultos, né? Tipo o celeiro que veio através de atualização e tudo mais, né? E, velho, foi também outro vídeo histórico que em breve eu chego lá. Só que aí eu postei esse vídeo de primeira pessoa, ele demorou um pouquinho pra andar, né? Ele demorou um pouquinho pra bombar no canal, demorou cerca de um mês e pouquinho, né? Pra chegar às 500 visualizações, tal e tal. Depois que chegou nas 500, cara, ele estourou, mano. 20 mil, 30 mil, 40 mil e nem sei onde é que tá mais hoje. Só que aí, depois eu comecei a gravar jogos de terror, como Slendrina. Fiz a série completaça dela aqui no canal. Slenderman, Five Nights at Freddy's, Samantra... Não, Samantra não. A Evil Nessa, a Samantra, eu joguei esse ano aqui no canal. Tem até um vídeo dela aí no canal pra quem quiser assistir, beleza? E esses eram os jogos que eu mais gostava de jogar no canal. Eu fazia deles como se fossem os jogos mais importantes do canal, sabe? Eram os jogos que eu mais jogava. Daí, depois eu comecei a gravar mais GTA V, né? Tem muito vídeo. Tem aí 70 e poucos vídeos de GTA V aqui no canal. Mostrando bugs, easter eggs, referências, entre outras coisas. Depois disso aí, chegou 2018, né? Meu canal completou 5 anos, né? Dia 2 de maio agora. Eu cheguei aos mil inscritos esse ano, né? Eu consegui ganhar mais mil inscritos no próprio ano, mano. Sério, eu cheguei aos mil inscritos esse ano e consegui bater mais mil inscritos esse ano. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Tô muito feliz, muito satisfeito, né? E aí, conheci Granny, né? Granny aqui no canal. Foi demais, velho. Demais mesmo. Eu demorei um pouquinho pra entender o jogo, né? Tive que acompanhar muito o Léo pra poder aprender a jogar Granny. São vídeos aí aleatórios durante o dia, durante a noite. Filha da puta! E, velho, foi sensacional, né? Estourou o canal aqui, né? Foi o vídeo responsável pelo canal ter batido 2 mil assim tão rápido, né? E, velho, eu acho que é isso, né? A Granny fez o canal subir muito, né? Foi, assim... É o segundo vídeo mais pesado do canal. É o que chega mais perto do bug de primeira pessoa, né? E eu espero que o canal bom demais, né, velho? Eu me dedico bastante, mesmo tendo pouco conteúdo... Não conteúdo, né? Pouca coisa pra poder gravar, né? Tipo, celular de qualidade, computador, videogame da nova geração. Por mais que não tenha essas coisas, eu insisto no canal e vou insistir, velho, tá? Em breve as coisas vão melhorar muito mais. E vocês vão estar aqui comigo pra ver essa glória, beleza? Então, bom, pessoal, acho que o vídeo de hoje é esse, né? Eu acho que não esqueci de falar de nada, né? Falei do primeiro vídeo, do segundo, terceiro e entre outras coisas. Acho que tá tudo falado aqui, né? Foi um vídeo sem roteiro, não escrevi o que eu ia falar, né? Veio tudo da mente mesmo, veio do coração também, né? Muito obrigado a todos que se inscreveram. Se você quiser se inscrever, velho, clica nesse botão aí vermelho aí, ó. Você se inscreve, é de graça. Você leva um segundinho só, né? Leva dois. Se você quiser se inscrever e ativar o sininho, beleza? Mas é de graça, tá? Deixa o like no vídeo, comenta aí o que você achou, tá? Desculpa a qualidade de áudio, de imagem, se estiver ruim, beleza? Em breve vai melhorar. Eu espero que vocês compreendam aí a dificuldade que é. Mas a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Falou. E aí E aí E aí Obrigado.